uma vez havia um escravo era o melhor escravo da região um camarada alto forte moreno e ele era tão bom que seria leiloado porque muitos queriam tê-lo foi colocado em cima de um tablado de uma plataforma sem camisa de braços cruzados pernas abertas cara feia rosto fechado começaram os lances e os fazendeiros estavam ali tentando levá-lo depois de vários lances um fazendeiro deu a maior quantia e comprou aquele escravo aquele homem desceu do palanque do palco entrou na caminhonete no carro daquele fazendeiro e quando iam para a fazenda o escravo disse ao fazendeiro o senhor gastou seu dinheiro à toa porque eu não serei mais escravo estou cansado de ser escravo e nunca mais vou trabalhar o fazendeiro não disse nada mas o escravo repetiu essa frase até chegar na fazenda disse não trabalhei mais não quero ser mais escravo eles chegaram na fazenda a família do fazendeiro estava toda reunida havia uma mesa e um banquete era hora do lanche da tarde o fazendeiro disse pessoal aqui está o homem que eu trouxe que eu prometi a vocês aqui está ele e ele disse eu quero dizer pra vocês que eu não serei mais escravo não vou trabalhar nunca mais o senhor pode me bater pode até me matar mas não trabalhei mais estou cansado de ser escravo não serei mais escravo disse ele e a família assustada olhando para ele e o fazendeiro não disse nada simplesmente disse vamos orar para comer e eles oraram para a refeição depois da oração todos começaram a comer e o escravo não quis comer e o fazendeiro disse por favor como ele disse não eu não vou comer deve ser uma estratégia sua para eu ser seu escravo eu não quero comer não quero trabalhar não serei mais escravo o senhor não entendeu eu não serei mais escravo gastou seu dinheiro à toa e o fazendeiro disse já que você repete essa frase tanto deixa eu te dar a grande notícia eu sou cristão minha família cristã e nós fizemos um plano com deus que eu iria comprar você para te dar liberdade você agora vai morar na fazenda é como meu filho e tudo que eu tenho é seu tudo que nós temos agora é seu é nosso é seu nós somos uma família bem-vindo a família a nossa família o escravo olhou e pensou deve ser uma armadilha dele e não acreditou nas palavras dele e o fazendeiro percebeu que não acreditou então se retirou a família terminou de comer todo mundo se retirou e o fazendeiro disse para você saber que é verdade você vai ficar sozinho aí está vendo esse pomar como que quiser está vendo ali embaixo tem um lago vai para lá os animais aqui é tudo seu fica livre você é livre você não está entendendo você está livre foi assim que o fazendeiro disse a ele e depois de perceber que todos saíram da mesa e ele ficou sozinho ele percebeu que aquilo era verdade ele disse ei voltem as pessoas voltaram ele estava emocionado pela primeira vez em muitos anos o escravo estava chorando havia haviam lágrimas no seu rosto ele não conseguia falar sua voz estava embargada ele disse é verdade sim é verdade o senhor pagou aquela fortuna para me dar liberdade sim é verdade você é livre faça o que quiser e ele chorando disse eu não acredito que o senhor fez isso por mim ninguém faria isso olha disse o escravo estou tão feliz mas tão feliz pelo que o senhor fez por mim agora sou livre nunca mais serei escravo muito obrigado mas eu estou tão feliz mas tão feliz que a partir de hoje eu quero ser o seu escravo a pergunta é a seguinte qual a diferença de ser escravo antes e ser escravo depois antes ele era escravo pela força na borracha na agressão na violência agora ele estava livre não era mais escravo então agora ele queria fazer tudo o que ele fazia antes mas faria agora por gratidão por amor entendeu quando alguém vem para a igreja e acha que as regras da igreja são muito pesadas e você acha que é tudo muito chato que vai tirar sua liberdade que você não vai ser feliz então você nunca vai ser feliz desse jeito mas quando você for liberto pela graça de Deus quando você for alcançado pelo sangue de Jesus quando Deus entrar na sua alma na sua mente no seu coração e libertar você aí sim você vai dizer para Deus Senhor eu estou tão feliz por ser liberto que a partir de agora eu quero ser o teu servo Deus quer fazer isso com você Deus quer salvar você pela graça e guardar os mandamentos será um prazer obedecer a lei de Deus não será um peso porque o peso maior é o peso do pecado e isso o diabo colocou sobre você mas o sangue de Jesus se libertou do pecado a bíblia diz onde abundou o pecado superabundou a graça e eu quero perguntar para você nessa noite se você entendeu essa mensagem você que está aqui na central de Vitória você que está no auditório você que está pela rádio você que está pela internet você irmão que frequenta a igreja e não toma uma decisão você que acha que é tudo muito pesado tudo muito difícil eu quero fazer um apelo para você quantos aqui nessa noite não são membros da igreja adventista do sétimo dia quantos não são membros levante a mão por favor não tenha vergonha de levantar a mão pode levantar nós somos uma família eu queria que vocês ficassem em pé agora em nome de Jesus fica em pé agora levante-se você que levantou a mão fica em pé em nome de Jesus você que está no salão você que está em casa na igreja na garagem você que está pela internet levanta aí na sua casa levanta aí no seu salão agora em nome de Jesus levanta fica em pé é pastor mas eu não quero você não quer mas você vai levantar em nome de Jesus levanta eu quero orar por você eu vou pedir a Deus uma bênção por você eu vou pedir a Deus que faça um milagre na sua vida eu vou pedir a Deus que nessa noite transforma o seu coração e o meu também porque eu preciso você precisa todos nós precisamos é verdade ou não é? é verdade ou não é? precisamos ou não precisamos? a senhora precisa ele precisa eu preciso ele precisa você precisa todo mundo aqui precisa você quer essa graça redentora? você quer obedecer os mandamentos por amor? por gratidão? você quer receber agora a libertação pelo poder da palavra pelo poder da graça de Deus? sim ou não? claro que você quer se você quer isso se você deseja isso quando o nosso grupo começar a cantar aqui eu queria que você saísse daí e viesse aqui a frente aqui perto de mim eu vou pedir ao pastor Ivan que vem aqui ao meu lado o pastor Ivan vou pedir ao pastor Odailson se estiver por aqui não sei se ele está aqui em cima em algum lugar mas que vem aqui do meu lado por favor pastor você pode subir aqui ao meu lado eu vou pedir ao pastor Maurício que vem aqui ao meu lado também vou pedir a um pastor da outra associação eu não sei o nome dele o senhor que vem aqui ao meu lado também nós queremos orar por você aí onde você está agora em nome de Jesus pastor vamos subir aqui pastor vamos subir mais um degrau aqui pastor Ivan eu queria que você que está em pé em nome de Jesus viesse aqui à frente venha venha em nome de Jesus venha Deus está segurando na sua mão vocês dê um passinho mais pra frente pode chegar aqui aqui pertinho do pastor ali alguns podem vir desse lado vem irmão aqui desse lado perto do pastor Odailson isso vem irmã aqui Jesus te ama irmã Jesus te ama muito você é bem vinda vem pastor Ivan Saraiva pastor Maurício sim sim a senhora é bem vinda vem irmão vem pastor Ivan vem irmãos podem ficar juntar um pouquinho daquele lado ali daquele lado ali vamos nos organizando pastor pastor Maurício pastor Maurício já desceu pastor pode descer também une-se ali tem mais alguns pastores aí podem se unir a nós aqui pra cumprimentar as pessoas vem irmãos venham pelo corredor você que está no salão você que está na igreja você que está em casa levante-se agora em nome de Jesus você que está na galeria você que está no salão de jovens venha à frente venha venha em nome de Jesus à frente Deus está te chamando porque a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados seja bem-vinda seja bem-vindo seja bem-vinda Jesus te ama Jesus te ama irmão Jesus te ama muito não conseguiram chegar né tá bom eu vou pedir que a congregação toda se levante todo mundo se levante vamos cantar juntos todos juntos eu não sou o pastor Adailson mas todos os auditores vamos cantar vamos louvar o nome de Jesus pastor Jair o senhor está ajudando a gente aqui tudo bem irmã? tudo bem? Jesus te ama viu? fica aí agora nós vamos fazer uma oração uma oração mas eu gostaria de falar só mais uma coisa há alguém aí pastor já fui membro da igreja estou afastado afastada porque tem gente que ouve o apelo e não vem por que você não vem? tem gente que entendeu o chamado de Deus mas não vem ei por que você não vem? qual é o seu problema? o que é que te amarra aí? é pastor mas eu sou da igreja da igreja esquece isso Deus está te chamando é um chamado de Deus e quando Deus chama não é o homem não é o pastor não é o padre não é o bispo não é o papa é Deus que está chamando e se Deus chama aceita não vai embora sem decidir nós estamos encerrando hoje a transmissão mas não vai para casa sem tomar uma decisão curva a sua cabeça fecha os seus olhos vamos pastores levantar as mãos junto comigo querido Deus e nosso Pai Celestial obrigado por esta grande noite obrigado pelas bênçãos desta mensagem obrigado pela presença do Espírito Santo obrigado por tua palavra obrigado por que a salvação é pela graça aqui estão essas pessoas elas creem na tua graça elas aceitam os teus mandamentos elas querem viver com esperança elas querem nascer de novo elas querem começar uma nova vida elas querem como foi mostrado na enquete todo mundo quer nascer de novo e por isso nós pastores como ministros do evangelho entregamos esse rebanho essas pessoas queridas nas tuas mãos em nome de Jesus amém vem já vem já alma cansada vem já não se suave Jesus está chamando vem já vem já A alma cansada fechará Dança e suave, Jesus está chamado